A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos aqui em Santos! Santos é um bairro de design. Tem uma praça principal que está aqui do lado, que é a Praça de Santos. A Parada de Bonde tem o trem, ou o comboio, como dizem os portugueses, que passa aqui em frente também. Um dos bairros mais antigos de Lisboa, ocupado já desde a época dos romanos, Santos, o Velho, é também uma das mais charmosas e vibrantes zonas da cidade. Hoje, o pacato bairro nas margens do Rio Térgio se tornou um polo de novidades e de design, atraindo os melhores start-ups, galerias de arte, pop-up stores e escritórios de arquitetura de Lisboa. Santos fica pertinho do Mercado da Ribeira, no Cais do Sodré. Revitalizado em 2014, o mercado tem hoje uma imensa praça de alimentação, com alguns dos melhores restaurantes orgânicos e gourmet da cidade. Se você é daquelas pessoas que não dispensa o exercício físico, a margem do Rio Térgio foi totalmente revitalizada com um amplo calçadão. Alguns dos bares e restaurantes mais animados da cidade se encontram no bairro, que é frequentado por todo tipo de gente boêmia. Com preços de imóveis crescendo de forma consistente nos últimos anos, Santos é um dos bairros com maior potencial de valorização do centro de Lisboa. Fica a dica!